Só tem popozuda, hein? Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Mas mexendo um popozão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Mas mexendo um popozão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Mas mexendo um popozão, então Só tem popozuda, hein? Mexe demais Só tem popozuda, hein? Pule pra trás Só tem popozuda, hein? Mexe um pouquinho Só tem popozuda, hein? Pelo que geral Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão, mas mexendo com o poção Bate na palma da mão, mas mexendo com o poção Bate na palma da mão, mas mexendo com o poção Desce só, desce só Agora quebra de ladinho Desce só, desce só Desce eu vou te ouvir Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Eu sei que você gosta Toma, toma Vamos dançar, a festa é nossa Toma, toma Eu sei que você gosta Toma, toma Vamos dançar, a festa é nossa Vem cá, neném Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão, mas mexendo com o poção Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão, mas mexendo com o poção Tchutchuca, vou te pegar Bate na palma da mão, mas mexendo com o poção Bate na palma da mão, mas mexendo com o poção